Patrô, cheguei, hein? Gente, Cida! Que que é isso aqui? Gente, você tá sujando minha garagem toda, Cida! O que é, patrô? Você não ficou sabendo que meu bairro namolhou, alagou, tá tudo cheio de barro? Aham, aí vai... Aí você vem com esse chinelo aqui sujando minha casa toda? Olha só, gente! Aí, olha só! Ah, não tô acreditando não, não. Tira esse chinelo, tira esse chinelo, você não vai subir na minha varanda com esse chinelo, não. Não? Pode tirar! Olha só, leva na mão, né? Olha aí! Que vergonha! Não, vai sujar a minha casa! Vergonha! Vergonha! Vergonha é roubar e não poder carregar? Aham, vem com esse chinelo cheio de barro! Minha rua não é calçada, não! Você dá licença que a sua rua é boa! A minha não é, não! A minha é desse jeito aqui, ó! Olha só! Pedaço de barro! Meu, não tô acreditando nisso, não! Vai lá, vai esse chinelo! Vai lavar esse chinelo! Eu, hein! Olha só! E não vai fazer bagunça que entupir minha pia de barro, não, tá? Você raspa isso daí e depois você coloca lá pra lavar, tá? Credo! Eu, hein! Você parece que nunca morou lá naquele morro, lá, que eu sei que você morava lá naquele bairro meu, lá! Você morava lá naquele morro, naquela rua, lá naquela casa, lá! Olha, meu pé limpinho, ó! Olha, meu pé limpinho! Tem barro aqui, não, ó! Agora, mas antes você morava lá naquele morrão também, que você sai arrastando sacola no pé, que eu sei, tá? Aham! Metida! Ai, ai! Parece que eu não sei! Tchau, tchau! Obrigado.